Mil é semifinal de copa no mundo, é para espantar o fantasma de ciclista Tustão mexeu o bolão para Pelé E o bolão de Tustão, Pelé Primeiro de Corpo Imago Kierke vai fazer o bolasso para fora Um lance de gênio de Pelé E aí 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 A Copa de Fundo 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 A Copa de Fundo